Temos prados e campinas, verdejantes eu vou É o Senhor quem me leva a descansar Junto às fontes de águas puras repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Ao banquete em sua casa Muito alegre eu vou Um lugar em sua mesa me preparou Ele unge minha fronte E me faz ser feliz E transborda minha taça em seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Com alegria e esperança Caminhando eu vou A minha vida está sempre em suas mãos E na casa do Senhor E na casa do Senhor eu irei habitar E este canto para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Nada faltará Embное